E aí galerinha, voltamos, a gente foi fazer um negócio ali Estamos aqui com a pimenta, mostra só a pimenta A minha aqui também tá bem, vamos comer nos três, hein No três, vai, peraí, minha presa caiu Vai, um, dois, três Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, chega Pessoal, é artiginal isso É louco mesmo É fruta da pimenta, gente Tapou E aí, Zé, galera, comendo a pimenta Estamos aqui, o Murilo tá vomitando aqui igual doido aqui, ó Beleza, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal E valeu E aí, o Pedro e o Murilo